Você disse que não sabe sim, mas também não tem certeza que sim, não pode ser, se é assim, e não pode ser. Você sabe que só tem sim, você disse que não tem certeza que sim, pode ser, se é assim, e não pode ser, se é assim, e não pode ser, se é assim, e não pode ser. Soltar, soltar a seu lugar, pra ver de paixão Doer, pra decidir, soltar, soltar Eu sinto, eu sinto, eu não quero sério, mas você desfaça Você me desapece, eu peço a dor, e me remete ao fim